Ana Maria Braga aparece no Mais Você agarrada com Loro José e conta sonho sobrenatural com ele. Durante o Mais Você desta segunda-feira dia 9 de novembro de 2020, Ana Maria Braga emocionou bastante o seu público. Isso tudo porque ela abriu o programa prestando uma linda homenagem ao Tom Vega e após isso Ana Maria apareceu abraçada com Loro José levando todo mundo às lágrimas. Ao vivo a veterana contou que teve uma espécie de ligação sobrenatural com um amigo e ela disse o seguinte Tomei a liberdade de trazer o Loro José hoje. Eu sonhei com o Tom e de acordo com ele ele foi muito bem recebido lá. Lembra que Nossa Senhora iria receber ele na portaria? A apresentadora desmoronou ao falar sobre a saudade que está sentindo do amigo. Além disso, ela agradeceu a interpretação de Tom Vega durante todos esses anos. Loro José será substituído? Durante uma entrevista, uma jornalista da Globo questionou a Ana Maria se o Loro José continuaria de alguma forma no Mais Você. A apresentadora abriu o jogo e afirmou que ainda é muito cedo para pensar em qualquer coisa do tipo. Então vamos aguardar os próximos capítulos, né? Se vai ter ou não um novo Loro José. E é isso. Comentem aí o que vocês acharam disso tudo. É de arrepiar, não é mesmo? Deixem um like e até a próxima notícia do canal.